Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Jornalista Márcio Correia e acione o sininho aí do lado para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. As minhas redes sociais são facebook.com.br mcorreia.news e no Instagram, arroba Correia News. Vamos falar de Covid-19, uma reportagem publicada nesta quinta-feira no jornal O Vale, revela que em toda a região metropolitana do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, já existem 503 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. São 503 casos positivos de Covid-19 nas 39 cidades que compõem a nossa região. São José dos Campos, a maior cidade do Vale, detém também a liderança do número de casos. São 215 confirmações, ou quase 43% do total. Em segundo lugar, aparece Jacareí com 38, depois vem Taubaté com 36, Caraguatatuba com 32 casos. 30 pessoas já morreram na região metropolitana do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira e outras 24 mortes ainda estão em investigação. Do total de mortes já confirmadas, mais uma vez São José dos Campos lidera, são 10 mortes até agora na cidade de São José dos Campos e as demais aconteceram em Caraguatatuba, Jacareí, Taubaté, Cruzeiro, São Sebastião, Pindamonhangaba, Lavrinhas e Santa Branca. Aqui a nossa cidade, Campos do Jordão, continua com seis casos positivos e nenhuma morte e outros 40 exames já deram negativo. Hoje, quinta-feira, dia 30 de abril, um novo boletim epidemiológico deverá ser divulgado pela Prefeitura atualizando esses números. Mas, por enquanto, Campos do Jordão permanece com seis casos positivos e nenhuma morte. Só que a gente sabe que esses números são subnotificados, porque não existe teste para todo mundo. Não só aqui em Campos do Jordão, na nossa região, mas como em todo o Brasil. Então, a tendência é de que o número de casos confirmados, de mortes, seja muito maior. Por isso, a gente deve ficar em casa e, se for sair de casa, deve usar a máscara de proteção, que é a única vacina existente até agora contra o novo coronavírus. Afinal de contas, ela faz uma certa barreira física e impede, ou pelo menos dificulta, a transmissão do novo coronavírus. Então, se você for sair de casa, se tiver que sair de casa, saia de máscara. Aqui em Campos do Jordão, o uso é obrigatório nos estabelecimentos comerciais que estão autorizados a funcionar. Nas ruas, não é obrigado andar de máscara, mas sim recomendados. E eu vou mostrar para vocês agora como que está Vila Abernésia nesta quinta-feira, 30 de abril. Aqui está, então, Vila Abernésia, Avenida Doutor Januário Miralha, bem em frente aqui à estação do Bondinho, que continua fechada, né? O Bondinho não está funcionando desde março, por causa da quarentena. Mas esse é o movimento de veículos aqui em Campos do Jordão, neste trecho da Avenida Januário Miralha, em Vila Abernésia, nesta quinta-feira, 30 de abril. Agora a Avenida Freirece Girardi, em frente ao mercado municipal. Trânsito aqui, vários veículos estacionados. Em frente à agência bancária aqui do Santander, é inevitável a aglomeração de pessoas esperando para entrar na agência em busca de atendimento. Há um funcionário na porta com álcool gel, né? Todo mundo que entra na agência recebe álcool gel nas mãos para fazer a higienização. E o acesso também é controlado, é restrito ao número de caixas eletrônicos. Pelo menos tem sido assim nas últimas semanas. Eu vou fazer uma pan aqui do centro de Vila Abernésia, a maior parte do comércio é ainda fechado. E aqui em frente à Casa Lotérica é inevitável, né? É uma cena bastante comum, várias pessoas na fila aguardando atendimento, porque há exemplo do que ocorre nos bancos. Na Casa Lotérica também o acesso é controlado, é restrito, né? Há um número de caixas. Então a fila torna-se inevitável. Muita gente usando máscara, o que é recomendado nas ruas. Não é obrigatório, como eu disse, né? Mas é recomendado. Obrigatório mesmo o uso de máscara somente dentro dos estabelecimentos comerciais autorizados pela Prefeitura a funcionar durante esse período de quarentena, de pandemia aqui em Campos do Jordão. Se você gostou desse vídeo, curte aí e também compartilhe com todos da sua rede. E até o próximo vídeo!